E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E é com muito prazer, galera, que eu digo a vocês aí que eu cheguei a 3.203 troféus Porque finalmente quando eu chego na lendária que a Caça do Pé-Cell faz A Lefa chegou na lendária, a lendária agora vai ser a Arena do Porco, né? Vai ser essa arena aqui, a Arena do Porco, não é a Arena do Corredor É a Arena do Porco, né, que tá no Corredor Mas enfim, tem um corredor aqui, né, mano, o Porco tá embaixo aqui Então, é, tudo bem Enfim, o meu problema é a Arena 11, agora é a Arena lendária, galera, beleza? Quando eu comecei a jogar esse joguinho, a Arena lendária era essa daqui, ó Tinha a Arena Real, que era a Arena 7 A Arena lendária era a Arena 8 Aí depois jogando a Arena lendária pra Arena 9 Colocando o Pico Congelado O Pico Congelado da Arena 8 e depois a Arena lendária 9 Aí depois criaram a Arena da Selva Aí a Arena da Selva virou a 9 e a lendária virou a 10 Aí eu consegui chegar na lendária Aí agora, mano, é a Arena do Porco E a Arena lendária com 11, a Arena 11, né? A Arena lendária 3.800 troféus Então, é muito complicado 4.000, eu nem sonho em chegar aqui no Desafiante 1 Nem sonho, entende? Nem sonho mesmo, porque é muito complicado Porém, galera, o que foi que eu vim fazer nesse vídeo? Vou mostrar só pra vocês meu recorde Meu recorde é Eu já fiz 1.500 vitórias, cara 1.510 vitórias E... O que é que acontece? Meu recorde de troféus Cadê aqui? Recorde aqui Troféus mais altos 3.236 Eu cheguei a ganhar mais que isso, né? No caso, mais que meu número de troféus atual Mas eu tô bastante satisfeito E agora, galera, nós iremos comprar um maguinho elétrico Beleza? Aí você vai falar Pô, Lefe, e aí? Você vai batalhar? Galera, vou batalhar Mas eu não sei se eu ponho o Mago Elétrico Talvez eu vou pôr o Mago Elétrico Talvez Aqui, ó, galera Agora eu só fico que faltam duas cartas, né? Enquanto não lança a bandida É, agora eu posso colocar o Mago Elétrico No lugar das arqueirinhas Não sei se é uma boa Pode ser uma ruim Porque as arqueirinhas são 3 de elixir Mas vamos ver no que vai dar E eu não tô nem aí, galera O negócio tá insano mesmo aí Beleza? Como falaria o mano Playhard E, galera, aí Mano, eu tô aqui Meio tenso Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá, galera Tô na lendária aqui Com esse deck pesado pra caramba Todo mundo usando bárbaro de elite Tá uma coisa ridícula já Tá? Esses bárbaros de elite Porque, mano, fala sério, mano Pelo amor de Deus aí Beleza? Não tem condições, cara Beleza? Ainda bem que eu tenho esse Mago Elétrico aí Que, cara Eu coloquei no deck Parece que ele é muito bom, tá? Parece que ele é muito bom Porque ele me ajudou aí Contra o corredor, né? Vamos ver Opa, o cara gastou o tronco Beleza, beleza Nossa, mano Olha, mano Olha o dano desse Mago Elétrico Nível 1, galera Enfim Vamos colocar o Golem E, mano, se ele lançar, mano Os bárbaros de elite Ferrou, galera Não tem o que fazer Não Tá de palhaçada, né? Tá de palhaçada Galera O negócio é o seguinte Hoje em dia Todo mundo tem bárbaros de elite E quando eu falo todo mundo É todo mundo literalmente, cara Todo mundo que eu estou jogando Quando tem bárbaros de elite Não tô zoando Eu não tô falando que é todo O todo meu todo mundo Não seria a maioria Seria realmente Todo mundo mesmo Literal, tá? Não tem como Tá muito complicado Tá? Enfim, mano Eu não sei mais o que fazer Sinceramente, galera Porque todo mundo usa isso E o deck que eu consigo jogar bem, né, mano É o deck desse Golem aí Que não tá fazendo tanto efeito Assim, pra ser sincero, tá? O cara jogou o troco no Golem ali Totalmente desnecessário Meu Golem explodiu Continuou dando dano Mas a questão é que Como é que eu vou jogar o Golem? Ah, eu tenho que esperar o dobro de elixir Que são daqui a 30 segundos, né? Que é daqui a 30 segundos E fica meio complicado, galera Fica meio complicado Eu vou jogar minha lápide aqui Porque ele tem corredor Tem bárbaros de elite, né? E agora eu não tenho Nenhuma carta que custa 3 No caso de monstro, né? Olha só Ah, cara Se ferrou muito agora Vou jogar meu Olha aquela Ai, eu não vou deixar ele atacar Cara, o mago elétrico É muito bom, tá? Eu não sei Não, obviamente Não faz sentido Eu colocar ele no meu deck Não é interessante Mas Ele é muito forte Beleza, galera Eu vou ter que colocar o Golem Pra segurar Não tem muito o que fazer Eu vou ter que sacrificar Meu Golem, né, mano Pela torre, tá? Antes meu Golem morrer Certo? Do que minha própria torre morrer, tá? Vamos tentar fazer esse push aqui Insano demais E, mano Vamos ver no que vai dar aí, galera E olha no que deu, viu? E olha no que deu, galera Beleza O mano corredor Tá ali batendo na torre Que nem um Um cavalinho doido Vamos ver no que vai dar aí, galera Beleza, cara 800 Isso é muito bom, galera Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom Ele tá batendo bastante Na minha torre ali Minha torre tá com 1600 Porém a outra dele tá com 1000, cara Beleza? Se eu conseguir levar essa torre Eu posso ganhar a partida aí Beleza? Não seria nenhum exagero Falar esse tipo de coisa, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa 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 Minipeca, galera 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 Na moral, galera Mano, eu tô muito animado Olha só essa Mano Vamos lá Vamos lá Será que a cara desistiu? Será que a cara desistiu? Não desistiu nada, mano Não desistiu nada aqui, galera Aqui o negócio é Mano, aqui não tem desistência Vamos jogar meu mago elétrico aqui Na doideira, mano Olha o mineiro dele Nossa, eu vou levar Vou levar, parceiro Vou levar Nossa, nossa Vai, 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 vai É nossa É nossa, galera É nossa Mago elétrico aí Ó o pé pra caramba, mano Curte demais Uma carta lendária incrível Sensacional Sem palavras Pra essa carta lendária Obviamente eu já sabia Como ela funcionava Mas agora, mano 3.232 E é quase o nosso recorde É só 4 abaixo, galera Então esse foi o vídeo Do mago elétrico Eu tô aí com 77 mil de ouro Se eu juntar mais 3 mil de ouro Eu consigo comprar Mais duas lendárias Que são as duas lendárias Que mais tem a esperar Aparecer na loja Beleza Que são Que é, né O lava hound, né E o lenhador, né Que seria o lumberjack Em inglês, tá Também tem a bandida aí Que eu curti pra caramba E vamos ver no que vai dar aí, galera Dessas 3 lendárias Que tem aí, tá Que é o lava hound Que é o lumberjack, né O lenhador E que é a bandida Eu consigo comprar duas delas, tá As duas que apareceram na loja Primeiro Eu vou poder comprar aí, tá Se tiver aparecendo a bandida Na primeira semana aí Que eu lançar na minha loja Eu já vou comprar Porque o negócio é doido mesmo, galera O negócio que eu quero mesmo É completar aí O baralho, mano E eu só gemei aí Vocês sabem, né 50 reais Que foi uma vez só Pra comprar a promoção lá E, mano Com esses 50 reais que eu ganhei Que eu gemei, né Cara, eu tô com quase todas as cartas do jogo Eu só falto duas cartas aí Mas em breve lançaram mais O que vai complicar Vai ser essa lendária Que vai lançar aqui, tá E essas duas cartas É bem tranquila, né Que deve ser comum em rara Ou épica no máximo Enfim, é isso aí Galera Muito obrigado de verdade Se vocês assistiram Se vocês assistiram esse vídeo Deixem um like Rumo à arena lendária Novamente Beleza Muito obrigado Se vocês assistiram Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau